Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, o primeiro desta terça-feira, você está no Acorda Vascão e é claro, cheio de informações importantíssimas pra você, torcedor vascaíno, mas antes de começar, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do gigante, o canal do torcedor vascaíno se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra ajudar no nosso crescimento, deixe aqui embaixo também o seu like vamos tentar chegar aí na meta dos mil joinhas pra ajudar na divulgação desse vídeo dentro do YouTube e principalmente, ative o seu sininho de notificação pra que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no gigante da colhe, num vídeo, como eu já falei e volto a repetir, com muitas novidades importantes, iremos falar sobre a arbitragem definida pra essa próxima partida de Vasco e Criciúma, no sábado às 4h30 da tarde, preocupa e realmente parece que a CBF está de brincadeira com o Vasco da Gama, além disso falar sobre o Nenê, recuperando também pra essa próxima partida de sábado falar sobre o Diego Souza novamente se posicionando sobre o Vasco da Gama, deixando bem claro que o Vasco é o seu clube do coração falar sobre SAF, 777 Partners e muitas outras informações então pra que você não perca absolutamente nada, fique até o final do vídeo, tranquilo rapaziada? mas, vamos lá né, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama eu quero iniciar esse vídeo já falando sobre arbitragem porque foi confirmada a arbitragem deste próximo sábado contra a equipe do Criciúma em Santa Catarina no árbitro de campo estará presente Leandro Pedro Voadem esse rapaz que está aparecendo aí na imagem pra vocês e no VAR, Wagner Helway então, além de já ter colocado contra a equipe do esporte nesse último domingo no Maracanã o Luiz Flávio de Oliveira no apito agora a CBF na próxima parte do Vasco coloca o Voadem pra apitar então, não sei se é algo contra o Vasco da Gama é realmente um árbitro que não tem um retrospecto positivo quando apita as partidas do Gigante da Colina e a gente espera que nesse próximo sábado o árbitro não venha comprometer o Vasco porque já estamos numa situação complicada já estamos com dois jogos muito ruins nas duas últimas rodadas e a gente espera que não tenha que se preocupar também com arbitragem pra esse próximo jogo de sábado se você se preocupa aí com o Voadem no comando da Pito deixa aí nos comentários ou aqui no chat a sua opinião mas, seguindo né rapaziada ainda sobre essa partida de sábado ontem tivemos uma informação importante sobre o Nenê o Nenê que infelizmente foi desfalque pra essa partida de domingo contra a equipe do esporte e que desfalque né o Nenê realmente foi pra o elenco cruzmaltino pro desenvolvimento de um jogo do Vasco ficou nítido que a ausência do vovô faz falta no Vasco da Gama e a informação que a gente tem é que ele já está se recuperando da lesão e deve atuar contra a equipe do Criciúma nesse próximo sábado lembrando que o Camisa 10 sentiu um desconforto na ponturrilha diante do Novo Horizontino na partida da última quarta-feira devido a isso ficou de fora mas no sábado e no domingo aliás perdão no domingo e ontem na segunda-feira dois dias que ninguém foi ao CT Moacir Barbosa o Nenê esteve lá participando do seu processo de recuperação física dessa lesão que acabou sofrendo na panturrilha então expectativa grande pra que ele já venha estar presente nesse próximo jogo de sábado inclusive também se tratando de outro lesionado Gabriel Dias a gente espera que ele venha se recuperar o atleta que está com um tendão do joelho inflamado uma tende onopatia se eu não me engano o nome da lesão um nome aí muito estranho da lesão que ele acabou tendo mas resumindo é uma inflamação no joelho direito nos tendões do joelho direito já vem sendo desfalca a duas partidas desfalcou o Vasco contra o Sport e também contra a equipe do Grêmio não, do Grêmio não, perdão contra a equipe do Novo Horizontino foram dois desfalcos contra o Novo Horizontino fez muita falta com o Everton na lateral direita mas nesse domingo acredito que o Leonardo Matos conseguiu suprir ali a ausência do Gabriel Dias inclusive antes de a gente prosseguir com o assunto Gabriel Dias os números do Leo Matos foram muito bons pra vocês terem noção na última partida contra a equipe do Sport nesse domingo a primeira do Leonardo Matos como titular foram 90 minutos jogados 4 ações defensivas 72% de passes certos 3 passes decisivos e 2 cruzamentos certos inclusive esses 2 cruzamentos criaram aí uma boa oportunidade igual ao Vasco se tivéssemos um atacante talvez de melhor qualidade no caso foi o Raniel finalizador desse cruzamento o Vasco poderia ter saído com um gol e assistência do Leonardo Matos porém a gente torce pra uma pronta recuperação do Gabriel Dias pra que já nesse próximo jogo de sábado ele venha estar presente pra que o torcedor vasqueiro nem sequer pense numa ausência também do Leonardo Matos e um possível retorno do Everton na lateral direita porque não temos mais coração pra ver o atleta sendo titular da equipe a gente também tem informação sobre uma possível punição a informação que a gente teve ontem à noite é que o Vasco pode ser punido por uma partida jogada no Maracanã nesta temporada o Vasco e Cruzeiro lá no mês de junho a informação que a gente teve é que o Vasco foi multado pelo STJD em 2.5 mil reais 2.500 reais por objetos tirados no gramado na partida contra a equipe do Cruzeiro o Vasco vai recorrer aí o pleno mas por enquanto o Vasco terá que pagar essa multa no valor de 2.500 reais uma situação preocupante mas é claro não é um valor exorbitante que dificilmente vai causar aí danos aos cofres do gigante da colina antes de a gente entrar no assunto Diego Souza falar sobre SAF do Vasco porque tem informações importantes também se tratando sobre a chegada à empresa norte-americana 777 Partners o Vasco caminha aí para esse processo de transformação em uma sociedade anônima do futebol expectativa muito grande vem sendo gerada para que realmente esse processo aconteça e venha a ser finalizado o mais rápido possível inclusive a expectativa é que no dia 30 de julho ocorra a AGE para que venha a ser votado pelos sócios a aprovação ou reprovação da chegada da 777 mediante é claro uma aprovação quem sabe até mesmo no dia 1º de agosto a empresa norte-americana já vem estar sob o comando 70% das ações da SAF e do Vasco da Gama e é claro isso facilitaria o investimento na janela contratações de peso e o Vasco mais forte no restante da Série B do Campeonato Brasileiro e ontem o Wellington Campos jornalista da Rádio Tupi trouxe informações importantes sobre esse processo porque já estaria acordado em contrato que o Vasco teria esses 70 milhões de empréstimo ponte que já caiu nos cofres do Vasco e já foi utilizado e assim que a SAF fosse aprovada o Vasco teria direito a mais 120 milhões de reais e ontem o Wellington Campos trouxe essa informação confirmando que de fato isso irá acontecer nessa próxima quinta terá uma reunião no conselho deliberativo para dar uma olhada nos contratos aprovar a parceria e caso essa parceria de fato venha a ser aprovada nessa próxima reunião e mediante a uma AGE a empresa norte-americana vai depositar logo muito provavelmente no dia 1º de julho esses 120 milhões sendo que desses 120 20 já serão aí colocados para a reforma do CT Moacir Barbosa reforma não né a conclusão hoje o CT Moacir Barbosa está muito longe né daquele projeto idealizado pelo Vasco na gestão Alexandre Campelo ainda faltam mais campos anexos ainda faltam inclusive até mesmo estádio ali um mini estádio com capacidade para 5 mil pessoas para os jogos das categorias de base ser construído e para que dê andamento a esse projeto perdão eu ia falar processo né desses 120 milhões que chegarão 20 devem ir diretamente para a reforma do CT Moacir Barbosa eu vou ser muito sincero aqui vou dar a minha opinião de Lucas vou tirar um pouco aqui o jornalista que eu ainda não sou mas vamos lá o comunicador e colocar um pouco da minha pessoa do Lucas eu não confio em dinheiro na mão dessa gestão não devido a uma desconfiança por parte de roubo nada do tipo mas não confio que o dinheiro vá rodar de uma maneira correta não vai ser investido da melhor maneira possível eu preferia que desses 120 milhões eles fossem utilizados pela própria empresa norte-americana mas pelo que dá a entender desses 120 milhões os 120 irão para a mão do Vasco e 20 serão colocados na conclusão do CT Moacir Barbosa vamos esperar vamos ver o que irá acontecer eu estou numa ansiedade grande sinceramente para a chegada da empresa norte-americana para esses investimentos que serão feitos mas eu quero que a própria empresa norte-americana invista não gostaria de ver esse dinheiro nas mãos das pessoas que hoje estão dentro do Vasco volto a repetir nada com relação a algo ilícito com relação a roubo nada do tipo mas com relação mesmo a capacidade de investimento não vejo as pessoas hoje dentro do Vasco capacidade suficiente para gerir 120 milhões de reais porém vamos esperar vamos aguardar uma expectativa muito grande vem sendo gerada no torcedor e parece que o mais breve possível isso vai acabar essa instabilidade financeira do Vasco irá terminar e um novo Vasco da Gama estará surgindo aí no cenário do futebol brasileiro e agora para finalizar o vídeo falar sobre Diego Souza porque ontem novamente o atleta se posicionou através de uma entrevista concedida ao canal do André Rirnan o Diego Souza falou sobre as suas três paixões confirmou que é Vasco esporte e Grêmio mas quando foi perguntado diretamente sobre o Vasco da Gama ele desabafou novamente deixou bem claro que o Vasco é o seu clube de infância que o Vasco é o time dele foi uma passagem muito marcante e foi um jogador importante aí para a conquista do Vasco da Copa do Brasil de 2011 mas em vez de eu ficar falando aqui é melhor vocês ouvirem da boca do próprio Diego Souza sobre essa passagem importante do jogador para o atleta com a camisa do gigante da colina então fala aí Diego Souza porque é meu time e fui campeão da Copa do Brasil tive uma passagem marcante foi importante para a conquista e isso sem dúvida marca muito para mim também nunca ficou até porque aquilo foi uma defesa dele e você pega hoje jogadores de muito mais calibre que eu que tiveram momentos que foram infelizes se você pegar o Higuaín por exemplo na final da Copa ele entra cara a cara um lance parecido com o meu e o goleiro pega e vai fazer o que? e o nosso time na época era um time muito competitivo tomamos um gol de bola parada coisa de futebol coisa de futebol acontece então como vocês viram o Diego Souza numa empolgação muito grande ao falar de Vasco e volto a repetir hoje o atleta tem 37 anos seria um reforço muito bom para esse Vasco da Gama na minha opinião infelizmente acabou não vindo tem contrato com o Grêmio até o final do ano que vem até o final desse ano perdão de 2022 acho muito difícil que com a chegada do Massaf ele venha ser reforço do Vasco novamente então deve encerrar a carreira sem retornar ao gigante da colina mas quando passou por aqui marcou demais e com toda certeza tem o carinho do torcedor vascaíno mesmo com 38 anos na próxima temporada do Massaf você aceitaria o Diego Souza? deixe sua opinião volto a repetir acho muito difícil mas quem sabe é um jogador de muita qualidade é um jogador que com certeza ainda pode entregar pode agregar a um elenco e já pensou no ano que vem encerrando a carreira no Vasco? deixe aí a sua opinião nos comentários a gente fica por aqui esse foi o Acorda Vascão primeiro vídeo dessa terça e retornamos ainda hoje por volta do meio dia com mais um vídeo pra vocês um grande abraço a todos vamos que vamos fiquem com Deus e é claro saudações Vascaína é o melhor do meu Vasco o meu único amor para aleitar é meu Vasco para aleitar é meu Vasco